Salve, salve galera linda do meu pomariorto em vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje, hoje a gente vai conversar sobre uma planta realmente milagrosa Dentre essas plantas que nós estamos fazendo esses dias A gente está fazendo um tutorial de várias plantas medicinais Plantas punks, que dá para você se alimentar delas Essa, na minha opinião, é a melhor de todas É uma planta milagrosa que muita gente, principalmente a indústria farmacêutica Não quer que você descubra os efeitos que essa planta pode trazer na sua vida Ela tem propriedades muito boas, gente, muito maravilhosas Vamos dar uma olhada então? Quem puder, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo com seus amigos A gente está falando da Ora Pronobis, gente Ora Pronobis, que é um arbusto Que cresce aí bastante Tem um caule com bastante espinho Tem umas flores lindas E tem uns frutos também Mas o mais importante nele são as folhas e as flores Que você pode consumir aí na sua casa Sem contraindicação Muito, muito, muito rica para a saúde, gente Essa é uma planta realmente milagrosa Por que é uma planta milagrosa, gente? Para você ter uma ideia, gente As propriedades dessa planta são o seguinte Anti-inflamatória, cicatrizantes, depurativas, revigorantes e regenerativas Só para vocês terem uma ideia da composição dela Essas folhinhas aqui que você fala Ah, não está dando nada para elas Gente, ela tem fósforo, cálcio, ferro, fibras, aminoácidos essenciais A lisina e o triptofano Que são aminoácidos que o corpo precisa muito Proteínas Ela tem muita proteína, gente Gente, para você ter uma ideia O espinafre, todo mundo fala Ah, espinafre, come espinafre que tem proteína, né? Tem 2,2% de proteína Enquanto essa plantinha aqui 25% da composição dessa planta É proteína pura, gente Então, por isso que tem gente que chama ela de bife de pobre, tá? Ótimo para os veganos, vegetarianos em geral Pode comer essa planta que vai ser muito bom Tem vitamina A, vitamina C e vitamina B Um pouco menos, mas tem também Essa planta, gente Ela faz milagres na sua vida Você, para o seu funcionamento digestivo Ela tem fibras demais Então você pode utilizar aí Ela é boa para emagrecer Porque ela sacia Quando você come ela, ela dá aquele sinal de saciedade, sabe? E aí fica bom para emagrecer Reconstitui a sua flora intestinal Evita todas as mazelas do intestino Tipo prisão de ventre Hemorroidas Tumores intestinais As folhas, ela tem o efeito depurativo Como eu disse Então ela limpa o seu organismo Tem boa fonte de vitamina C Vitamina C, gente 4 vezes mais que a laranja Então ela reforça o seu sistema imunológico Boa fonte também de vitamina A Combate os radicais livres Porque ela tem retinol Previne o envelhecimento precoce Melhora a visão E a saúde da pele Olhos e cabelos Fora que ela tem também ácido fólico Muito ferro essa planta tem Muito ferro mesmo Então é boa aí Para, no caso de gestantes A saúde do feto É muito importante Que a boa formação Tenha ácido fólico Do feto Bom E como eu disse 25% da composição é proteína E é muito boa mesmo Para alimentação De veganos e vegetarianos Ela fortalece Os dentes, gente Melhora a contração muscular E a transmissão De impulsos nervosos Porque ela tem muito cálcio também Então é uma planta Que tem de tudo Tem de tudo mesmo É muito boa Para a sua saúde Fora isso Coisa Que é uma coisa Muito melhor ainda Diminui o colesterol ruim Tá A Universidade Federal de Lavras Já fez uma pesquisa E a Ora Pronobis Diminui O colesterol ruim A Ora Pronobis Que o nome tem assim Por causa que foi O pessoal coletava muito Em Minas Gerais Enquanto estava na missa E aí Ficava ouvindo o sermão Ora Pronobis Ora Pronobis E aí Deu esse nome Mas o nome científico dela É Peresquia Aculeata Tá gente Peresquias Aculeata E ela Diminui Também O colesterol ruim E isso é provado Cientificamente Aí A Universidade Federal de Lavras Fez esse estudo Fora isso Ela trata Furúnculos E sífilis Tá Então Como eu disse É uma planta milagrosa Previne câncer De colo E tumores intestinais Fora que ela previne A diabetes Também Então Essa é a planta Chave Gente Ela não Tem contraindicações Você pode usar Um pouco dessa planta Todos os dias Ela não tem Uma contraindicação Conhecida Tá gente Então Pessoal Pode usar Essa planta Você pode usar Como que você usa Isso aí Júnior Usa fácil Saladas Você pode adicionar Essas folhinhas Nas saladas Você pode fazer um chá Cinco folhas Dessa planta Num 300ml De água Você pode usar Em patê Em refogado Você pode fazer suco Com laranja Limão Gengibre Vai potencializar Os resultados dela E vai deixar muito deliciosa Ela não vai ter um gosto Diferente Ou amargo Ou adstringente Tá gente Ela tem um gosto neutro Então você pode adicionar Em qualquer coisa E o importante É usar Pelo menos Algumas folhas Por dia Tá Sempre utilizar Essa planta Que na minha opinião Em ervas medicinais Em plantas medicinais Alimentícias Essa é a melhor Que tem Tá gente Ela é muito Muito boa Para a saúde Como que você planta Essa Primeiro Como que você adquire Uma muda Você pode adquirir Em qualquer Garden Qualquer loja De planta Tem Muita gente vai me perguntar Onde eu adquiro Júnior Onde eu consigo Em qualquer loja De planta Tem Essa plantinha Muito barata Custa 2 3 reais Uma pequena Assim Claro que isso aqui Cresce É um arbusto Que cresce Até 4 metros Então você vai Aumentando o vaso E ele vai crescendo E vai te dando Muitas folhas Você pode usar também Como cerca viva Fica muito legal Gente As flores Geralmente De janeiro a abril Soltam as flores Mas com uma planta maior A minha ainda é pequena O caule dela É cheio de espinhos Como eu disse Então por isso que é bom Usar como cerca viva Até afasta as pessoas Indesejadas E Os frutos É em junho Julho Mais ou menos Que ela solta Pode ser cultivada Em praticamente Todo o Brasil Não tem muita restrição Você vai comprar Ela pequenininha Assim Agora eu já vou mudar De vaso aqui Vou colocar nesse Você pode fazer Por estaquia Se alguém te der Um galho Já lignificado De cerca de 20 centímetros Você pode pôr na terra Molhar Que ela enraiza Facilmente também Então não se acanhe Pode fazer por estaquia Que dá super certo Ela vai brotar E depois você vai Transplantando para o vaso A estaquia Sempre deixando na sombra Nunca deixando em local Ensolarado Até o enraizamento Depois Ela gosta de sol Sim Cerca de 4 horas De sol por dia Gosta de terra Sempre úmida Mas não encharcada Tipo essa terra aqui Você põe o dedo Vê E legalzinho O adubo Para ela Humus de minhoca Ou substrato de composteira Igual está aqui A gente está plantando Praticamente no substrato Colocamos só 10% De areia Aqui Eu vou transplantar A minha mudinha Já para um vaso Um pouco maior Vocês façam isso também Toda vez que você vê Que ela está crescendo muito O sistema radicular Está muito grande Você já vai mudar Para que ela tenha Total desenvolvimento rápido Da planta Fora isso É uma planta Muito fácil De cultivar Muito tranquila Mesmo Utilizem essa planta Façam essa planta Tenham essa planta Aí no jardim Essa planta As pessoas Não sabem O valor nutricional Que ela tem E é muito nutritiva Mesmo Gente Belezinha Todo mundo gostou do vídeo Todo mundo vai ter Uma hora Pronobis em casa Essa planta É chave Realmente Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Se puder Se inscreve No nosso canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Um abraço Forte a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não deixa De se inscrever No canal Ajuda a nós Clica naquele sininho Põe todas as notificações Para você nunca mais Perder um vídeo Do pomarior de invasos Pode ser a dica Que você esteja precisando E você perdeu Um abraço forte Fiquem com Deus Até o próximo Tchau Tchau